Sou Fabrício Mota, historiador, professor e músico, e na ocasião sou aqui um dos colaboradores do projeto Rumpilezinho, Laboratório Musical de Jovens, e tenho lecionado a disciplina que a gente chama aqui de História da Música Negra, mas que é uma disciplina de contato com as outras aulas, uma disciplina de contato com o processo de formação musical deles, e na ocasião eu quero falar sobre uma experiência que é bem importante, que tem uma conexão muito grande com o trabalho que nós estamos fazendo aqui, que é a respeito do pan-africanismo e a relação que isso tem com a construção da música na Bahia, no Brasil, mas mais especificamente da música da Bahia dos últimos 30 anos. E para falar disso a gente tem que voltar bem lá atrás, lá no final do século XIX, e lembrar que alguns episódios mundiais alteraram completamente a geopolítica das relações. Então, no final do século XIX, a ascensão da Etiópia como um estado, um império que combateu a presença europeia na África, ela foi comemorada no mundo inteiro como se fosse uma profecia bíblica. E vamos pensar que o mundo todo estava desagregando o modelo colonial, e que as religiões cristãs eram bem aceitas entre populações e agressas da escravidão e por aí vai. E esse episódio, essa vitória do imperador Menelique II lá em 1897, é, na minha opinião, um dos indícios muito fortes de uma nova relação entre as Américas e a reinvenção da África. Porque foi a partir disso que começou a surgir, no Caribe, um movimento que a gente já pode chamar mais fortemente de pan-africanismo, que é a ideia de uma identidade africana que vai buscar elementos de, entre aspas, resgate da memória desses antepassados, mas a partir das lutas, e não do passado da escravidão, das dores e por aí vai. E, curiosamente, o lugar no mundo que abraçou essa discussão com muita força foi Porto Rico, e nós conhecemos com um eco muito grande a Jamaica, porque um reverendo jamaicano, um empresário jamaicano chamado Marcos Garvey, que conheceu esse discurso a respeito da vitória etíope contra os italianos lá em 1897, Marcos Garvey transformou isso num discurso de púlpito de igreja, e aquilo ali foi lido, inclusive, como uma passagem bíblica. Então, aquilo influenciou muito a juventude do período, né? Ou seja, no início do século XX, você tinha uma discussão muito forte em todo o Caribe, mas muito forte na Jamaica, sobre a necessidade de se reencontrar com a África. E isso criou nessas pessoas também uma busca muito grande por esses elementos constitutivos da África. E esses elementos eram a religião, mas eles eram também a música. E é interessante que na Jamaica, especificamente, esse novo olhar pan-africano vai trazer para aquele país que é um país muito pobre, é um país ainda que sofreu uma intervenção muito forte das nações do norte, do norte das Américas. E naquele momento ali, aquela pregação espiritual vai se converter também num movimento musical e vai dar origem à chamada cultura rastafária. E é curioso que esse episódio que acontece na Etiópia, que é comemorado no mundo inteiro, inclusive no Brasil, já no Brasil, naquela fim do século XIX, dois blocos carnavalescos, Embaixada Africana e Pandegos da África, comemoraram publicamente no carnaval, desfilaram homenageando o Haas, o príncipe etíaco, o Tafari primeiro. Mas a gente acabou conhecendo essa história com muito mais força por conta do impacto que a cultura rastafária teve na Jamaica. E a cultura rastafária tem elementos muito parecidos com a cultura de matriz yorubá que nós conhecemos nos candomblé do Brasil. A divisão dos três tambores, os chamados burro drones, e o tambor falante, que é o tambor grave, ou seja, como se já existisse uma cultura em que o grave é o elemento forte na conversa dos tambores, também lá na Jamaica. Isso influenciou a maneira como os jamaicanos organizaram a sua música, e a relação entre a música que tocava no rádio, a chegada do jazz, a chegada da música carnavalesca, a chegada de um universo sonoro bem grande ligado ao rock. Esse universo sonoro foi filtrado por uma cultura agora já mais elaborada, já mais estruturada, que era a cultura rastafária. E essa desaceleração do rock, que passou por três processos na Jamaica. O primeiro processo, a gente conhece como um gênero musical, que se chama ska. O ska foi uma das primeiras... O ska não tinha relação com a cultura rasta, era uma música de entretenimento. A sequência do ska, o rockstead, que é já o primeiro processo de desaceleração, que vai ter figuras como Gregory Isaacs, que só foram conhecidas no Brasil quase 40 anos depois, só que com uma força muito grande, o reggae. Então essas tradições espirituais dos rastas acabaram se transformando também numa tradição sonora que identificou o reggae no mundo inteiro, que é a presença marcante dos instrumentos do baixo, como o falante, o baixo é quase que o comunicador, mais um elemento que nos coloca em conexão direta com a proposta aqui do curso da Rompilezinho, que é as músicas já eram organizadas dentro daquele princípio da organização da cultura africana, que eram as claves. Então, anterior ao reggae, você vai ter o mento e o calypso, que são gêneros musicais tocados em clave. Então a gente vai ver que na música, por exemplo, de Bob Marley, muitas das melodias, elas são melodias em clave, o que mostra que essa música tem uma identificação muito forte com aquelas populações africanas que ali chegaram como escravizadas, mas que, apesar de passados quase 70 anos, quase 100 anos, não tinham perdido ainda suas características identificatórias. Acho que o grande lance, inclusive, de a gente estudar a partir da clave é isso, é entender a clave como uma espécie de assinatura cultural, só que uma assinatura sonora. O reggae se torna um gênero musical exclusivo a partir dos anos 70, desestabiliza completamente a indústria fonográfica e leva para o mundo, além da figura do Bob Marley, mas toda a divulgação da cultura rastafari para o mundo inteiro. Então os imigrantes jamaicanos que estavam em Londres levaram para Londres a cultura rasta que contaminou a juventude daquele lugar, daquele momento efervescente na década de 70 e levaram também uma cultura sonora diferente. Tem um registro que cabe falar da música do Caetano Veloso de 72, no disco Transa, Nine Out Of Ten, que ele descreve a sensação de ouvir reggae pela primeira vez na Portobello Road e tem uma expressão que ele diz, Bang In My Belly, que é como se dissesse eu sinto o som batendo na minha barriga. É como se ele escutasse uma música que, ao mesmo tempo, ela tinha uma presença física, uma grandeza física diferente e era essa coisa do baixo grave. Então a gente pega na letra do cara e percebe que ele estava ouvindo um som com uma organização diferente. O reggae, então, vai chegar ao Brasil com muito mais força na virada dos anos 70 para os 80 e, curiosamente, quando o Bob Marley já era um dos grandes ícones não só da música reggae, mas da divulgação do pan-africanismo, ele foi um dos grandes defensores das independências nos países africanos e um dos grandes divulgadores desses países africanos como países em luta, expulsando o colonialismo europeu e ele dedicou grande parte do seu repertório a isso. Isso foi tão importante e tão formador que um dos últimos discos de carreira do Bob Marley, que é o Survival, é um disco dedicado a... é um manifesto pan-africano de sobrevivência, né? Então, a sobrevivência da escravidão e a recriação dos estados nacionais, como o Zimbábue, que ele canta o Zimbábue e por aí vai. É interessante perceber como esse gênero musical vai contaminar a música brasileira de uma forma irreversível a ponto de... nos anos 80, início dos anos 80, então o Bob Marley, né, ele morre vítima de um câncer que foi descoberto numa fase já terminal e que o levou embora muito rapidamente, mas é a morte, entre aspas, do Bob Marley que traz a vida do Bob Marley como artista para a Bahia e para o Brasil, porque é exatamente a partir desse momento que se a gente olha para a história dos blocos afro, é como se existisse uma página dessa história que vai até os anos 80, que passa pela sonoridade afro do Ilê Aê, que tem uma relação umbilical com o candomblé, que tem uma relação umbilical com a experiência sonora dos terreiros, e a gente chega na década de 80, a grande pílula que muda a música brasileira, baiana e, por que não dizer, brasileira, é o reggae. É o reggae que vai tentar ser traduzido nos tambores do Lodum, do Muzenza, do Malê de Balei, de um mundo de blocos afro, que vão perceber que aquela música jamaicana ela tem a força que tem exatamente porque ela tem os mesmos ingredientes. Então, os caras vão começar a pegar a estrutura musical de um reggae e colocar no formato percussivo e, principalmente, a mensagem política de afirmação da negritude. Então, você vai ter, além dos festivais como o Femadum, você vai ter toda a organização anual de um bloco afro, que é uma organização baseada em educação e promoção da cultura, em educação e promoção da igualdade, em educação e promoção do fortalecimento da cultura negra. Portanto, se hoje a gente tem o samba reggae como um gênero musical que é reconhecido, identificado como parte do patrimônio cultural brasileiro, nós devemos isso à chegada do reggae e nós devemos isso à presença central que a África vai ter de novo na formação sonora, cultural do mundo da gente dos últimos 30 anos. E acho que essa é algo para a gente estar sempre antenado, buscando, precisando e compreendendo.